Olá! Na edição desta quarta-feira do TVE Esportes, você vai conferir com o novo parceiro, o gaúcho Rafael Matos estreou com vitória na chave de duplas do Challenger de Bordeaux, na França. Na segunda onda gaúcha, Monsun empata e cai o último time com 100% de aproveitamento. E mais, o Campeonato Gaúcho de Luta de Braço é o assunto da nossa entrevista de hoje. Fique com a gente. Mesmo assim, o Monsun... Bom dia! Muito bem! Vamos abrir o programa desta quarta-feira com a Série Ouro de Futsal Masculino. Campeonato 2023 da Federação Gaúcha da Modalidade está na segunda rodada. Depois da rodada de abertura, com jogos adiados em virtude da umidade nas quadras, duas partidas movimentaram a competição no último final de semana. No sábado, a Ser Triunfo estreou em casa com derrota para a Ser Santiago, que tem duas vitórias. A partida terminou 3 a 2 para o time da região centro-oeste do Rio Grande do Sul. Os gols da Ser Santiago foram marcados por Wendel, Alcides e Leonardo Borba. Cauã e Alain fizeram para a Ser Triunfo. O outro jogo realizado foi entre Paulista de Pelotas e Iesco Cerceza de Carazinho. E foi mais uma vitória da equipe do Noroeste do Estado, agora pelo placar de 2 a 0. Gols de Bernardo Araia e Paulo Vitor. Com isso, a equipe carazinhense, juntamente com a Ser Santiago, lidera a Série Ouro de Futsal Masculino com 6 pontos. E acontece aí no próximo final de semana o Campeonato Gaúcho de Luta de Braço. A pesagem será no sábado e as disputas ocorrem no domingo. E a gente vai falar mais sobre essa competição porque a gente recebe Elveres Oliveira, atleta, personal trainer e atual presidente da Federação Gaúcha de Luta de Braço. Bom dia, Elveres. Muito bem. Muito obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez aí. Falando, fala para a gente aí sobre as expectativas e os objetivos desse Campeonato Gaúcho que acontece aí no próximo final de semana. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia também ao pessoal que está nos assistindo. Bem, o campeonato agora é dia 21, domingo, Santa Maria. Campeonato que já superou todas as expectativas. Nós tínhamos uma expectativa aí de 60 atletas a 70. Até o momento, só inscritos antecipadamente, nós temos próximos de 60. Acredito que no sábado teremos mais a inscrição de uns 30 atletas. Então, de repente, estaremos chegando aí próximos dos 100 atletas. Atletas de todos os lados aí do nosso Rio Grande do Sul. Então, acredito que vai ser um campeonato muito disputado. E teremos uma forte seleção gaúcha depois disso. Que maravilha, né? Justamente, tu falou da seleção gaúcha. É um campeonato que realiza justamente, que tem essa questão de selecionar aí quem representará o Estado no âmbito nacional. E eu queria que tu falasse justamente sobre essa questão de representar o Estado em competição nacional. E também sobre as categorias que estarão em disputa aí. Como é que está dividido e organizado o campeonato aí para o final de semana? Bem, a formação da seleção gaúcha será formada da seguinte forma. Os quatro melhores atletas de cada categoria representarão o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço. Esse campeonato tem data prevista para novembro. Geralmente é no eixo São Paulo. Às vezes em cidade do interior. Isso ainda não foi decidido. A única coisa que está decidida é o que vai ser lá em São Paulo. E vai ser em novembro. Enfim, era um campeonato que antigamente ele teria, ele tinha como dois classificados por categoria. Então foi mudado. Então vai ser um campeonato que vai ter um acréscimo no número de atletas. E também... Desculpa, o que mais que eu tinha me perguntado? Então era sobre as categorias, né? Que estarão aí no Campeonato Gaúcho. As categorias, elas são divididas por idade, né? Começam desde a sub-15, depois sobre 23. Daí nós temos a Sênior, que vai de 23 a 40 anos. Depois nós temos a Master 1, que é de 40 a 50. E a Master 2. Então tem essa divisão e divisão por peso. Elas geralmente são divididas de 5 em 5 quilos. Até a categoria de 90 quilos. E acima de 90 quilos, elas vão de 10 em 10. Daí começa. 90 a 100, 100 a 110. E acima de 110, ela é uma categoria livre de peso. Bacana. Bom, a pesagem, ela, pelo menos o que está no cronograma, acontece no sábado. É isso? Ela tem pesagem no sábado e no domingo também. Então tem alguns atletas que preferem pesar um dia antes, porque eles estão em corte de peso, né? Até para eles poderem recuperar um pouco de peso até o início da competição e estarem mais fortes, né? Mais recuperados. Então, como acontece em outros esportes, como a gente vê muito normal hoje em dia no UFC, o pessoal tem alguns que cortam peso para se pesar no sábado e competir um pouco mais pesado no domingo, né? Muito bem. Bom, em campeonatos como esse, né? O Campeonato Gaúcho, até mesmo recentemente teve o Sul-Sudeste acontecendo. Qual é a estratégia dos competidores numa luta de braço? É uma modalidade que está chegando aos pouquinhos, vamos dizer assim, ela está ainda devagarinho aumentando aí o número de participantes. Qual é a estratégia, para o nosso público aqui entender mais ou menos, qual é a estratégia dos competidores? Como funciona no campeonato desses para se tornar um vencedor? Daqui a pouco, tu pode falar um pouquinho justamente dessa ideia. Eu vou falar brevemente sobre a história, então, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou um dos atletas que estou desde o início. Deve ter poucos atletas que são mais antigos do que eu na luta de braço do Rio Grande do Sul. Então, há vinte e poucos anos atrás, nós começamos e o nível, principalmente de São Paulo, era muito alto, né? E o pessoal começou a competir aqui e buscamos muitas coisas, aprendemos muita coisa com o pessoal do centro de São Paulo. Então, aos poucos, nós estamos aprendendo e também agora já sabemos alguma coisa, estamos ensinando para os novos, né? Mas ela consiste muito em treinamento de antebraço, treinamento de bíceps, a mão é muito importante. Aqueles atletas que têm uma mão grande, geralmente levam uma certa vantagem. Então, consiste nisso. Não é só musculação tradicional. Tu tem que treinar muitos exercícios que são para a luta de braço, que são focados no esporte e, geralmente, são exercícios que têm o foco na mão, antebraço e bíceps, geralmente esses. Depende do estilo do atleta. Por exemplo, tem atletas que lutam com a mão girando mais por cima, então, eles treinam mais esse giro. Sim. Sim. Tem atletas que lutam mais no cruzado, que a gente chama, mas todo mundo já treina um pouco de cada coisa, né? Como... Bacana. Comparando, novamente, com as marciais, hoje não se treina mais só jiu-jitsu, não se treina só mais trocação de soco em pé, né? Tu tem que estar preparado para o que vir. Então, o pessoal treina um pouco de cada. Legal. Tem categoria feminina nesse final de semana? Oi? Tem categoria feminina nesse final de semana? Temos, temos sim. Elas estão divididas em três categorias. A verdade, tipo, no campeonato brasileiro, são mais categorias, mas... Não tem como fazer muitas categorias, porque aí eleva o custo da premiação, né? E são poucas participantes. Então, nós temos três categorias femininas, dividido... Se eu não me engano, tem que ver bem no cartaz, mas eu acredito que é 60... Não, é 70, 80 e acima de 80 quilos. Essas são as categorias. Legal. Elveres Oliveira é presidente da Federação Gaúcha de Luta da Ebraço. Quero agradecer muito a tua gentileza aqui conosco no TVA Esportes e agradecer justamente aos participantes também, né? Muito obrigado. Eu que gostaria também de agradecer mais uma vez por esse espaço. Falar mais uma vez e agradecer esse povo que temos. Nós já temos o pessoal de Alegre, confirmado, Cachoeirinha, Aquilo e Bacaria, Santa Maria, Passo Fundo, Pabalpilha, Lajeado, Flores da Cunha, Caxias do Sul. Esse campeonato está sendo feito em conjunto com a SAUBRA, que é uma associação lá de Santa Maria. Tem tudo para ser um sucesso e daqui a uns dias voltamos com os resultados aí. Agradeço mais uma vez o espaço. Também agradeço aos patrocinadores, todo mundo que está nos apoiando aí. Obrigado. O esporte, infelizmente, não se passa em dinheiro. Então, muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Elveres. Um grande abraço. Bom campeonato. Valeu. Bom, agora a gente vai falar de tênis, porque o gaúcho Rafael Matos estreou com vitória na chave de duplas do Challenger de Bordeaux, na França. Atuando pela primeira vez ao lado do novo parceiro, o português Francisco Cabral, o tenista porto-alegrense superou a dupla formada pelos indianos Saket, Mineni e Yuki Bambri. 2 a 0 foi o resultado no saibro da competição francesa, parciais de 7-4 e 7-6, após 1 hora e 39 minutos de jogo. Amanhã, nas quartas de final, Rafael Matos e Francisco Cabral vão encarar os vencedores do duelo desta quarta-feira, entre o belga Michael Geertz e o britânico Ryan Penniston, e o francês Jonathan Eyseric e o paquistanês Aizan Ulha Kresh. Desfeita após mais de um ano a parceria com o espanhol Davi Vega Hernandes, Matos e Cabral vão disputar juntos, pelo menos o ATP 250 de Lyon e o torneio de Roland Garros, um dos mais importantes do mundo. Aos 27 anos, Rafael Matos é o duplista número um do Brasil. No ranking mundial, ocupa a 35ª colocação. Hora de falar de futebol e da segunda onda gaúcha aqui no TVA Esportes. Essa competição já não tem times com 100% de aproveitamento. Após quatro vitórias seguidas, o jovem clube da Zona Sul da capital não saiu do 0 a 0 com o Passo Fundo no estádio Vermelhão da Serra. Mesmo assim, o Monsum manteve a liderança do Grupo A com 13 pontos. Logo a seguir, com um ponto a menos, está o União Frederiquense, que bateu o Veranópolis na Serra Gaúcha num jogo emocionante de sete gols. No final, triunfo da equipe visitante por 4 a 3. Ainda pela chave A, o Glória ganhou a primeira na competição, 1 a 0 no Gaúcho, no estádio Altos da Glória. Outro time que somou três pontos em casa foi o Tupi. Aplicou 2 a 1 no Brasil de Farroupilha, no estádio Rubro Negro. Já no Grupo B, o líder Guarani de Bagé conheceu a primeira derrota na competição, 2 a 0 no estádio do Lajadense, a Arena Alviazul. O outro vitorioso da chave foi o Pelotas, que superou o São Gabriel por 1 a 0 na Boca do Lobo. Nas demais partidas, dois empates. Santa Cruz e Inter de Santa Maria ficaram no 2 a 2 nos Plátanos. Enquanto na campanha, o duelo entre Grêmio Bagé e Guarani de Benancio Aires terminou com um gol para cada lado. E daqui a pouco, às três horas da tarde, tem Inter de Santa Maria versus Lajadense, no estádio Presidente Vargas, em jogo atrasado da quarta rodada. No próximo domingo, o Imbé cedia a quinta etapa do Campeonato Estadual de Triatlon. Confere aí mais informações sobre a prova no Litoral Norte. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jaderson Pires, da Assessoria Esportiva Triatlon da Praia. Eu estou aqui no local onde será realizado no próximo domingo, dia 21 de maio, a quinta etapa do Campeonato Estadual de Triatlon. Essa prova, então, tem a parceria e realização da Prefeitura Municipal de Imbé, através da Secretaria de Turismo e Desporto, da Federação Gaúcha de Triatlon e da Assessoria Esportiva Triatlon da Praia. A prova na distância sprint será realizada a natação aqui, em um dos pontos mais belos do nosso litoral gaúcho, que é o rio Tramandaí. O percurso do ciclismo, cinco voltas de quatro quilômetros, todo asfaltado pela beira-mar de Imbé, e a corrida aqui nesse local, aonde foi todo revitalizado pela Prefeitura Municipal de Imbé. Beleza, pessoal? Previsão de tempo bom, tá? Aguardo vocês aqui, quem não se inscreveu ainda não perde o prazo de inscrições, e espero vocês domingo para fazer um grande evento. Valeu? Valeu. Nós vamos ficando por aqui, e tem mais esporte na TVE hoje à noite, a partir das oito horas, você vai acompanhar a final da Copa Verde de Futebol, entre Paissandu e Goiás. TVE Esportes volta amanhã ao meio-dia, até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri